Boa noite pessoal, boa noite. Começando o nosso Operação Mesquita e como você já sabe, desde ontem, tudo novo para vocês. Por falar em tudo novo, você lembra do tuk-tuk? Olha só, põe a imagem do professor Barriga. É o quê? Senhor Barriga, não professor, viu? Professor Girafales é o seu toba. É o professor que avaia o seu barriga. Ok pessoal. Uau. Aí imagens também de Danilo Gentili, olha só que legal. Muita gente que fez o tuk-tuk, até a Eliana já fez o tuk-tuk. Um canta para o outro. Gente, nós temos um novo tuk-tuk elétrico. Elétrico. Logo mais vocês terão aqui no nosso programa uma volta do nosso tuk-tuk, que é demais, né? Se bem que o meu sonho é levar uma pessoa, uma oi, do Jasta até para o SBT, de tuk-tuk. Mas ele já disse que vai ser difícil. Eu tentei convidar, mas não vai ser complicado. Deixa o Silvio lá cortando o cabelo, está chegando de viagem, vai ficar bonitão e continua fazendo o programa e nós vamos continuar fazendo junto com ele lá. Bom, gente, o seguinte, no programa de hoje, aliás, vocês estão vendo umas imagens assim muito incríveis e tristes, né? Do cortejo da Elis Regina e, na verdade, um caminhão de bombeiros, né? Esse caminhão que vocês estão vendo, que está levando o corpo da Elis Regina, faz parte da coleção de um grande amigo meu aqui em São Paulo, aqui nas mediações. Nós fomos na casa dele e ele deixou a gente mostrar tudo para vocês. E hoje eu vou prestar uma homenagem a Elis Regina mostrando esse caminhão. Valeu, pessoal! Vale a pena conferir? É demais, hein? Vamos lá! Boa noite, pessoal! Bom, boa noite para você que, neste momento, está em casa. Eita, olha onde é que eu estou aqui. Em 1959, aconteceram duas coisas importantes. Nascia em Guarulhos o apresentador, jornalista, repórter, um homem sensual, Otávio Zanetti Mesquita, lá em Guarulhos, filho de Clóvis Mesquita e Marlene Luzia Zanetti. E no mesmo ano, o que que acontecia? O empalhinho, o empalhinho era construído. Eita, que você não tem ideia de que eu gosto dessas coisas, gente. Eu vou entrar agora na casa de um amigo aqui, que sabe tudo. Ó, 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 aqui é sujeito homem, rapaz. Olha, ó, chegando aqui. Eita, que emoção única! Gente, 1959, eu era um espermatozoide evoluído, já tinha nascido e olha só. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Ó, chamar lá o dono da bagaça aqui, que eu vou comprar isso aqui, velho. Vou comprar isso aqui. Vou pagar uns 20 conto em 10 vezes, entendeu? De brincadeira. Ó, 20 conto, olha só. Mostra de lá pra cá, cadê? Ô, rapaz, você já tá aí, velho. E aí, bom? Olha, rapaz, eu vou dizer pra você uma coisa, que emoção única, né, amor? Pra quem não sabe, primeiro, vamos dar uma voltinha pra cá? Tem um motivo que eu vim aqui. Na verdade, dois. Sim. Eu sabia que você tinha esse carro aqui, que era em 1959, quando eu nasci. E daqui a pouquinho eu vou contar pra vocês a importância daquele caminhão. O que aquele caminhão já fez, mas não conta agora não, porque isso aqui é importante. Primeiro, vamos lá. Estamos aqui pra mostrar a coleção, né? É, começou com o teu pai, né? Começou com o meu pai há 30, 40 anos atrás, né? O meu pai, ele era um motorista de caminhão, né? Ah, é? E o sonho dele era sempre comprar um caminhão. Um caminhão. Não vai dizer que o primeiro caminhão dele tá aqui, né? Não achou. Tá. O quê? Tá. O primeiro caminhão foi um caminhão Chevrolet Tigre, né? Depois eles foram migrando. O primeiro caminhão zero que sustentou a nossa família é um caminhão 67, um caminhão verde. É um caminhão... Você tá brincando. Olha que... Ah, não acredito. Você conseguiu achar o caminhão do teu pai, rapaz? Esse ele tirou zero na concessionária, né? Deu sustento pra nossa família durante anos. O que ele fazia na época? É, ele puxava lenha, puxava vinagre pra São Paulo, né? Olha o mesmo aqui, ó. E ele deu sustento até... E aí você... E ele nunca vendeu caminhão? Nunca vendeu caminhão. Ele tá perfeito. Isso aqui ele colocou ou já tinha? Isso é um acessório, né? Isso que nós colocamos, né? Cara, não, vem aqui, vem aqui do lado aqui pra você ver aqui, gente. Olha, ó. Olha só. Posso subir, não? Pode. É importante. Quando você for visitar os carros de colecionador, tudo que você faz tem que pedir. Porque isso aqui é mais importante que esposa. É claro. Sim, sim, sim. Então, subiu aqui, subiu aqui e ó, ó, dá uma olhada aqui, olha isso. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Claro que não tá ligado, né? A bateria tá desligada, mas enfim, mas é demais, hein? E pensar que teu pai, né, viveu aqui, rapaz, toda a história... 50 anos, né? 50 anos ele com a empresa, né? Então ele viu o caminhão zerado, como é que foi a emoção dele? Nossa, o meu pai, a paixão do meu pai era restaurar carros. Ah, é? É, restaurar carros. Então ele sempre... Mas tá zerado esse carro aqui, né? Não, tudo, tudo original, né? É, aliás, uma das reportagens que eu vi, que eu fui, você deve conhecer. Você põe as imagens aí do Fendemê, né? Do colecionador de Fendemê, você conhece ele, né? Sim, Roswaldo, né? É, esse cara tem uma coleção maravilhosa e a cor, a cor que eu comecei a matéria aí, lembra um pouco isso aqui, que era um verdinho mais claro, né? E esse aqui, esse bonitão aqui, de onde que é? Isso aqui é uma Scania 113, uma 95, essa é um show de bola. Essa aqui... Tá rebaixada. Já tá rebaixada, com suspensão lá. É porque nós demos uma mexidinha nela, né? Aham, rapaz. Agora, você imagina ele entrando num posto de gasolina, com uma bitola dessa aqui, os caras ficam loucos, né? É 41 horas pra você poder sair do posto. Tá sério mesmo? É. E você sai com ela? Saio. Por quê? Hoje de manhã eu já saí, eu fui no posto com ela, né? Ah, é? Você tá ligado. Eu fui no posto e chama atenção, né? Porque ela é uma... Você vai abrir agora a bitela ou não? Vou. Vou. Vamos lá. Ah, ó. Olha aqui, ó. Rapaz, véi. Dá uma olhada no coraçãozinho, né? Mas tá zerada, véi. Que coisa é isso aí? Hein? Zerada, zerada. É um caminhão que nós fizemos, é dentro dos chassis, o motor. Mas esse roxinho aqui já era, não? Isso. Fizemos toda a parte de cromação também do motor, a cor do chassis e a suspensão a ar, né? Acredito. Quantos quilômetros aí? Um, 100 mil. É, acho que mais. Mais de 100 mil. Dá uma olhadinha aqui dentro. Nossa, que merda só pra você saber. Ó. Olha ali que loucura. Ó, tem um cheiro de sexo aqui, não tô brincando. Dá uma olhada. O que você ia fazer, rapaz? O que você ia fazer? Vai ligar? Não, tá de brincadeira. Não tava combinado isso. O que você ia fazer? Vou. Oi, eu devo fazer uma surpresa aqui. O que que é que acontece? Calma que eu vou fazer uma surpresa aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? E aí, música de suspense. Suspense. Você não combinou, não é? Eu não sabia. E por que eu gosto de fazer o programa? Por isso que é progadado. Aliás, obrigado aos telespectadores. Nós ganhamos da Globo Today outra vez. Otávio, agora chega perto do motor dela. Peraí, então, chega não. Tem que chegar só vocês. Eu sou só um cara apresentador. Ai, o que é isso aqui? Não acredito. Isso é uma bichona, rapaz. Que loucura. Parabéns, velho. Parabéns. Demais. Tem som lá dentro? Tem. Ó, ó. O som sai da onde? Tá lá dentro mesmo, né? A palavra não tá forte aí, né? É. Isso aqui já é de 1957. De 1957. GMC. GMC. Esse aqui também tem história, não? Esse é um caminhão americano, 1957, um motor Detroit, quatro cilindros. Quatro cilindros. Esse caminhão, se tiver muito no Brasil, ele tem dez exemplares no Brasil. Nossa Senhora. Até nos Estados Unidos tá raro. Ok. Qual a avaliação do teu? Daquele lá. Cinquenta mil? Não. Tá bom, vai. Você vai ter ninguém pra conversar, né? Tá bom, vai. Sei, vai. Não, um pouquinho mais. Vamos subindo um pouquinho. Tá bom. Tá esse aqui, vai. Então vai. Esse aqui é mais. Tá, esse aí eu vou... Mais? 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 Quatrocentos? Mais. Quinhentos? Um pouquinho mais. Pô, cacetão. Esse aqui nem nos Estados Unidos, mais você não acha? Não, é verdade. Mas tá inteiro, né? Tá inteiro. Esse aqui também é um outro... MC 52, só que esse é 51, desculpa. É quatro cilindros Detroit, também é um caminhão americano também. Maravilha. Agora, você sabe o caminhão que eu achei um charme, cara? Esse aqui, esse aqui eu cheguei a cruzar muito com ele. Esse aqui é a década de 50, 60? 51. 52, desculpa. Olha só. Agora, eu fico imaginando você também entrando, um dia eu quero fazer isso pra você. Vamos. Nós vamos pegar dois caminhões, você vai com um, eu vou com esse aqui, você vai com outro aí, nós vamos dar uma volta e eu, porra, você topa, não? Topo. E eu vou convidar o nosso amigo lá, o Felipe. O Oswaldo. Vamos uns três pra dar uma volta. Vamos sim. Vamos até Sorocaba e Voltão. Vamos. Esse aqui também, faz parte de todo mundo, todo mundo me conhece. Olha. É. Esse aqui, agora é meu filho mais recente, né? Ah, é verdade. Então, eu acabei de restaurar esse caminhão, esse caminhão aqui é um 56, é um Marta Rocha 56. Marta Rocha, o nome dele. Põe o foda Marta Rocha, a nossa Miss, a eterna Miss Brasil, Miss, Miss Mundo, não sei não, não lembro. Miss Brasil. Miss Brasil. E esse aqui, e você não vai, putz, olha aqui atrás. Dá uma olhada aqui, olha aqui, cara. Esse aqui tá zerado. Cara, onde você mandou consertar ele? Não, eu fiz a restauração num amigo nosso lá em São Paulo, na Santa Rita, né? Pessoal, pega minha carteira lá que esse aqui eu vou levar. Mentira. Essa aqui eu vou levar, abre a porta aqui. Olha, olha. Eita. Ó, vem aqui. Passa pro lado de cá, rapaz. Tem que gravar, tem que dirigir, tem que editar, tem que fazer tudo aqui. Mentira. Mostra aí vocês aqui, vai. Olha aí. Olha a qualidade e a tecnologia do bicho. Isso aqui não tinha ar-condicionado na época. Não. Eita, poxa, mano pra outra coisa. Demais, parabéns, amigo. Coisa mais chata de colecionador que não vende porra nenhuma, entendeu? Eu vou nas velhas, eu vou, eu vou em tudo que eu tenho, porque eu vou de carro antigo. Eu vou, faço a praia, não vem, não vem nada. Mas não deixa a minha mulher escutar, que você tá mandando proposta, né? A tua mulher tá aí, né? A tua esposa tá aí, né? Aliás, dá uma olhadinha lá de fora, não mostra parte de dentro porque não tá pronto. É a casa dele. Então, a tua mulher me contaram, me contaram com a tua esposa, me chamar ela. Letícia. A Letícia, tá vendo a Letícia? Linda, Letícia. Dois filhos, um de 20, uma de 22 e uma de 16. A Letícia, quando ele reconstruiu isso aqui, ele falou assim, ou eu, ou esse galpão. Conseguiu ficar com os dois, né? É, fica um galpão, né? E o outro que tem uma coisa igual também, que eu fui lá dos Ramiões, que tem uma casa igual a tua. Ah, o Luiz Lucatelli. Lucatelli, depois o Marzelo Lucatelli também, ele fez o galpão e a casa do lado ali, né? O que é muito legal também, né? Eu acho. A ideia é muito bacana. Bom, seguinte, aqui tá os Fordinhos, maravilhosos. Esse aqui também, ó, essa cor que é feia, mas é lindo, né? Olha só, ok? Aqui outros carros, e esse aqui, que eu considero ele lindo demais. Esse aqui tá avaliado em corte, no mercado. Tá bom. Trezentão? É. Por aí, né? Por aí. Esse aqui é lindo, e ele é original desse jeito mesmo, não? É. É isso? Isso mesmo. Olha só, gente. Esse aqui, quando você quiser, você pode deixar ele no final de semana, que eu dou umas voltas com ele. Ok. Isso aqui, vamos falar uma coisa, isso aqui é maravilhoso. Bom, agora é o seguinte. Gente, chega mais. Vamos lá falar daquilo lá? Vamos. Porque agora, esse aqui tem uma moção única, e antes de falar o que ele fez, conta a história, como é que esse caminhão veio parar aqui na tua casa? Conta pra gente. Bom, esse caminhão, ele era de um colecionador de Morungaba, né? Ah, entendi. Morungaba, que é apaixonado por GMC. Então, ele tem 10, 15 veículos GMC, e tanto insistimos, insistir, ele um dia, ele falou, ó, Júnior, eu vou disponibilizar esse caminhão, né? Você tem interesse? Eu falei, interesse eu tenho, agora precisamos fazer o jogo de número. Ficamos um ano negociando. Mais um cheque de 150 pau, acertei? Não, mais. Mais? Aí ficamos um ano negociando, né? É oferta contra oferta, oferta contra oferta, né? E aí mandou, eu vou chutar, mais de 400 pau. É, isso aí. 400, 500 pau, é isso mesmo. Sabe, porque não é preço, o carro, gente, não é preço, é histórico. Eu quero ver a sirene aqui, que uma curiosidade eu sempre tive aqui. Olha aí, tem que ligar na chave geral. Quer entrar lá? Ah, então tá, você fica aqui, fica aqui. Isso, eu fico aqui, você vai do outro. Eu vou entrar por lá, eu quero só sentir a emoção aqui. E aí, olha só aquele primeiro lá, que os botões estão em cima. Isso, puxa. Puxa, puxa. Agora vai apertando aqui. Aqui? É isso. Aí é o seguinte, vamos descer, que eu quero contar aquela história. Vamos. Quando você me contou, na verdade eu já sabia disso aqui. Peraí, mas quebra aqui, agora eu tenho que abrir por fora, né? Eu já sabia disso aqui. Vamos lá, peraí um pouquinho, isso aqui tem que descer aqui. Ó. Podemos subir aqui, não? Podemos. Você consegue? Cadê? Tô subindo, estamos subindo. Ah, 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 ah. Aqui, ó. Põe o pé aqui, ó. Põe o pé aqui. Como é que é você, rapaz? Seja homem. Você é um câmera. Aí, ó, passa a câmera pro outro. A câmera tá mexendo. O cara vai subindo. Ó lá, tá vendo como é que é? Isso aqui não é rede Globo, não, tá? Isso aqui não é Globo. Isso aqui é SBT, rapaz. Sistema Bozo de Televisão. O Bozo sou eu aqui. Bom, senta aqui no cantinho. E agora senta aí, vou contar uma história pra vocês sério. Conta pra mim quem foi que ficou aqui em cima na década de 90? Acho que no 80, 90, né? 80, 90. Como é que foi a história? Conta aqui. A Elis Regina, né? Puxa. Infelizmente, né? É uma história que nós temos aqui do caminhão. O cortejo da Elis Regina quando atravessou São Paulo, né? Sim. E o corpo dela veio nesse caminhão aqui. Nesse caminhão mesmo. Cara, que coisa. Eu lembro disso aqui, eu lembro. A Elis Regina, pra mim, pra todo mundo, foi ponto de referência da música, né? Assisti o filme dela. Sim, eu também. Essas imagens são imagens do filme. Se você por aqui não viu, procure saber, porque é demais. Mas, e mais alguém além da Elis Regina passou por aqui? Não. Você sabe, por enquanto, o mais importante é ela mesmo. É, a Elis Regina, né? E ele também trabalhou no combate ao incêndio do edifício Joelma, né? Nossa, rapaz. E década de 70? Não, Joelma, o Joelma, eu não lembro. O Joelma, enfim. Joelma, também, ele participou do... Participou também, né? Com as bombas, né? Porque é um caminhão americano, né? Um caminhão GMC americano, mas todo equipamento é francês, né? Entendi, entendi. É, gente, posso falar uma coisa? É demais. O colecionador tem uma emoção diferente do que a gente tem, né? Então, pra você... Eu sei porque eu tenho dois... Eu falei, tem dois carros. Eu tenho o carro do meu tio, que é o LTD, o LTD, 1970. O pessoal tá vendo aí. E o meu feitinho verdinho, aquele verdinho especial. E o meu sonho era achar o meu primeiro carro que eu tive, que foi em 78, eu ganhei do meu pai um carro que ele comprou, que era um Chevette 74. A placa dele era AA1700. Lamentavelmente, esse carro sumiu. Eu daria a vida por ele. Primeiro carro que eu tive e meu pai também teve um Caramanguia 70, que eu também não sei onde está. É difícil achar esse carro, né? É difícil. É complicado, né? Mas você vai aumentar a tua coleção, com certeza, né? Não, vamos. Temos... Não, dá uma olhada, dá uma geral aqui pra gente ver. Olha que imagem linda aqui, o pessoal de casa aí vendo aí. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, quando você faz o jantar, você põe uma mesa ali no meio, né? Sim, sim, né? Falou? É. Parabéns pela sua coleção, eu fico feliz em que você... Se você tivesse que vender um carro aqui, algum à venda aqui? Não, só por curiosidade. Nenhuma venda? Não, nenhum. Nenhuma venda. É que cada um é um filho, né? É verdade. E sabe a história de cada um, o que restaurou, o que fez, né? Então, cada um tem uma história assim... É, mas o que mais me emocionou, eu tento desviar o assunto, porque... Aqui, quando eu toco no nome da Elisa Regina, eu assisti os shows dela, eu não era famoso na época, 82, assisti o show dela, 81, 80. E quando eu soube que ela havia falecido, eu tinha na época, eu não lembro que carro que eu tinha, um fedezinho maior. Quando eu soube que ela tinha falecido, eu parei na Avenida Paulista e liguei no Orelhão pra saber, né? Na época era o Orelhão que se usava, né? E chorei, porque a gente tem um amor, eu tenho amor muito grande pelo carinho dela. Sim. Como diria Elisa Regina? Olha aí, meus amigos, minhas amigas, você que é empresário, você que é pai de família, preste atenção na dica que eu vou dar pra você sobre seguranças e serviços. Eu explico. A Verzani e Sandrine é líder no mercado no Brasil e oferece segurança patrimonial e vigilância eletrônica. Aliás, eles têm uma central de monitoramento que funciona 24 horas por dia, ou seja, você fica protegido o tempo todo e não precisa mais se preocupar com o que acontece com o seu patrimônio quando você não está por perto. Eles foram fundados há mais de 50 anos e a empresa atua em todo o território nacional e presente em diversos shopping centers, hospitais, indústrias, aeroportos, condomínios e até universidades. Enfim, onde você puder imaginar. Ali nos serviços de segurança, o grupo Verzani e Sandrine também oferece serviços de limpeza, gente, paisagismo, manutenção predial, administração de estacionamentos e mão de obra especializada para o seu negócio. Eu vou dar uma dica pra vocês. Eu confio demais e indico essa marca. Verzani e Sandrine. Olha, pessoal, você já ouviu falar no Feed, não? O Feed, pra quem não sabe, é um dos maiores açougues gourmets de São Paulo. Olha, na verdade é ponto de referência nos cortes de carne. Aliás, eu sou um dos sócios. Eu vou dar uma dica pra vocês. Olha só, oferecemos também os cortes que você está acostumado a comer no seu dia a dia, numa qualidade muito superior e um preço muito próximo do que você está acostumado a pagar. E o mais legal é que você nem precisa se preocupar em se deslocar até o Feed pra fazer as suas compras, pois nós entregamos tudo na sua casa em até 3 horas. Basta ligar no canal do Delivery ou fazer o seu pedido direto no site. A primeira entrega é por nossa conta e para pedidos feitos no site. Pessoal, e detalhe, aqui no Feed você também pode fazer cursos de churrasco, aprender a fazer uma carne, o ponto da carne, se ela está boa, bem passada, mal passada, enfim, tudo isso você vai aprender aqui no Feed com cursos especiais. Entre no site agora, www.feed.com.br ou telefone para ter maiores informações, é esse número que está aqui embaixo. Você vai ter certeza de ter informações muito importantes a respeito do churrasco, ok pessoal? É isso aí, lembrando, eu sou um dos sócios e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu, na sexta-feira, tive o prazer e a oportunidade de registrar esses momentos para vocês aqui, ó. A japonesada é a primeira vez, aliás, carnaval, eu comecei, a minha vida funcionou no carnaval da banheira. Agora, olha só, eu não sei se eu vou conseguir falar japonês, mas olha só. Oi, o nome é Jindara Teito. Jindara Teito. Qual é o nome? Aoki. Aoki-san! Jindara! E você? Naoya. Naoya? Jindara. E você, qual é o seu nome? Mayoko. Mayoko? Gente, só tem japonês aqui. Oi, Jindara! Jindara Teito. Na-chon-a-ro-kido. Não, não. Sabe o que é o Nath-ro-kido? Na-chon-a-ro-kido. Mairo, Mairo. Mairo, Mairo, Mairo. Oi, Jindara Teito. Ah, o que é o Nath-ro-kido? O que é o Nath-ro-kido? Japão? Japão, você fala português? Não. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Otávio Mesquita. Otávio Mesquita. É? É? Repita-me. É? É? Um? Gostoso? Gostoso. Ok, obrigado, graças! O que é a união da RedeTV com o SBT? A gente tá aqui, tá aqui, tô amando. O que você vai fazer? Conta com a gente aqui hoje. O que você vai fazer? Hoje a gente vai gravar os bastidores que acontecem aqui no Carnaval pra passar dos bastidores da RedeTV. Os bastidores que eu vou te mostrar ninguém tem. RedeTV e SBT, vamos nessa! Uhul, adorei! Bastidores do Carnaval 2020, com Transmedia. Obrigada, querida. Parcial de que você vem falar comigo? Porque agora você saiu do ar. Como é que é essa história aí? Não, 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 não. Eu só vim falar com você porque eu achei demais fazer essa história. O SBT, o RedeTV, a gente é tudo parceiro. Eu gosto de dizer alguma coisa, porque eu só tô aqui graças a você. Porque eu não tenho uma coisa que você tem. Isso aqui é bastidores. Não é? Ela tem diversas coisas que você tem, eu não tenho. É, tem bastante, tem algumas coisas que eu tenho, você não tem. Valeu, um beijo pra você que me deu sucesso. Bom, eu tenho muita RedeTV, eu fiquei lá muito tempo, você tá lá há 7 anos já. Tenho visto você demais. Obrigada. E olha só quem tá aqui em volta, vamos aproveitando? Atenção. Oi! Coisa mais linda! Olha que linda, molecada. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, eu tava vendo. Fica todo mundo pra cá, todo mundo pra cá. Quando eu quiser levantar a mão, todo mundo dá o E. Quando eu abaixar a mão, todo mundo tira o E, ok? Atenção. Um, dois, três. Olha o tamanho da sua, gente. É incrível, o nosso carnaval tá muito bem. Olha só. Muito bom. Tá no jogo. Olha aqui, ó. Isso aqui vocês não tão vendo, porque vai começar daqui a pouquinho. Olha, olha isso aqui. Olha o tamanho. Caraca, velho. Olha isso aqui. Bem feito isso aqui, essa escultura, hein? Ó. Molinho. Bem feito mesmo. Parabéns aí, Scott. Olha, olha aqui, ó. Obrigado. Eita, mais. Eita. Um abraço aí. Um abraço aí. Pode, pode. Deixa eu ver o pé só pra lá. Oi, querido. Olha que lindo. Olha que linda. Hello. Deixa eu falar um pouquinho. Você sabe que eu tenho uma história com você maravilhosa, né? É. Vamos casar, tô brincando. Onde que eu tô? Você tá bem? Eu tô melhor agora. Tá bom agora. Como é que tá sendo o seu motor aí? Maravilhoso. E como é que é o teu quadro? Você sabe o mesmo que vem? Não, ele vem no Abre Alas, que é o navio negreiro. E você? Eu vim no quarto carro, que é o carro do preconceito, do racismo, enfim. Ok. Tá bom? Aqui não tem nenhum gay. Ai, eu não sei, cara. Eu fiz o Galagay em 86, então eu não tenho nada contra os gays, porque eu fui o único repórter que aceitou fazer o Galagay. Não, eu lembro, claro que lembro. Eu tava mesquita, e aí o pessoal fala, não, não vou fazer, eu peguei, fui lá e consegui ser o que é, graças a todos os gays. Obrigado a vocês. Obrigado. Não, mas deixa eu te falar uma coisa, você realmente merece todo o parabéns. Parabéns, lei de fama. Eu que agradeço, meu amor. Obrigado a você. Lei de fama. Vamos fazer assim? Beijo por furinado. Uuuu, que lindo, que boquinha mais linda. Se essa boquinha falasse, hein? Uuuu, tá bom, tá bom, tá bom. Tirou a foto com o livro. Vamos lá, rapaz. Aqui só tem homem aqui, rapaz. Eu tô aqui gravando, enquanto você tá em casa, eu tô aqui, não vem todo mundo. Olha, olha. Olha, olha. Não, tá no Mesquita do Brasil. Eeeeeee! Chegou, não? Chegou? Chegou, Rafa. Tá ali, ó. Ele tá ali. Ó. Ó, vem aqui. Eu quero dizer pra você que eu sou seu fã, cara. Ah, que bom. Eu quero dizer, um dia eu vou ser você. Que é isso? Eu não faço uma coisa dessa. Parabéns você, para dentro do trabalho. Pra todos nós, gosto muito disso também. A Globo que te avisou bem? Eu quero que eu tô na fichada. Olha a voz dele, dá uma boa noite aí. Boa noite. Nossa, dá licença. Dá licença. Só pra vocês entenderem, isso aqui, olha só. Isso aqui é tudo espirra, de um monte de gente que tá gravando o programa aqui no hotel. Então fica uma zona, mas uma zona que eu tô super confortável, né? Aí ela tem uma gatinha ali, ó. Que eu não sei, olha só. Não acredito que é você. Olha aqui. Oi, oi, gente. Tá aqui então mesmo? Carbões da Real. Carbões da Real. São licença de bateria lá. Quanta, uma licença linda, menina. Que graça. Olha isso aqui, ó. Olha, que linda. Você tem quantos anos? Quantos anos? Dezenove. Dezenove anos, solteira, está namorando. Olha, tô solteira. Ei, beleza. É que na verdade eu tô namorando, mas ele ainda não sabe. Na verdade é que o homem não sabe. Ele ainda não sabe, mas eu já tô sabendo. Ah, então eu vou contar pra ele que você tá namorando, vou dizer quem quer. Vou dizer quem quer, tá? Carine. Aí, Carine. Carine, conta pra gente. Da onde você é, o que você faz. Bom, eu sou muda da ala musical e pesco em posições da Travão da Real. Nossa, senhora, tá casada? Não, ainda não. Tá namorando? Bem enrolada. Bem enrolada, o que parece? Então, comporte-se com a minha também. Não, eu sempre me conforto. Claro, todo mundo se comporta aqui. Boa sorte pra você, Lina. Muito obrigada. Tá lindo, tá lindo. Olha só, você tem um negócio chamado quisco. Oi? Você sabe que você tem quisco? O que é quisco? Quiscocha. Ok, ok, Otávio Mesquita, você foi visto. É verdade que você ganhou um aparelho de televisão americano. O programa que demora audiência esse ano. Na madrugada. Não, não, não. Não, não, não. Olha o crescimento. Otávio Mesquita, eu quero te ver. Esse é o programa com SBT de madrugada, com o pijama igual no Silvio Santo. Segura, Brasil. Um abraço, Brasil. Esse Nelson é uma figura que dispensa comentários. Desculpa aqui, mas eu fui lá. Entrei agora aqui no meio pra pegar o quê? Pegar meu caparalho. Caparalho é um capacete do grande em grande. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal.